Música Eu vou ser seu mel e me ver só pra te amar Eu sou seu polimim, eu quero não partir Vou pra te beijar, vou lá Você vai me amar Meu coração é regador de amor Vou te beijar, vou lá Você vai me amar Música Simbora pessoal, obrigado pela presença, vamos roxar Música 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 Música